Quem está com o título cancelado e não se regularizar, não poderá votar em outubro. E se não participar da eleição, não justificar e não pagar a multa, não poderá, por exemplo, obter passaporte ou carteira de identidade. Essa restrição prevista no Código Eleitoral não vale para o brasileiro residente no exterior que solicite um novo passaporte para identificação ou retorno ao Brasil. Tem consequência financeira também. A pessoa não pode solicitar empréstimos em bancos públicos e nem em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo. Além disso, a pessoa com pendência na Justiça Eleitoral não pode se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública. Confira aqui no site do TSE todas as informações. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022.